Bolada, grana preta, bufunfa. Tudo isso pode definir os 72 milhões de reais que a Mega Sena pode pagar nesta quarta-feira. É um prêmio muito alto, né? Então a gente não tem nem sequer a malícia de um prêmio desse. Enquanto uns não sabem com o que gastar, outros já estão sonhando de que forma vão usar esse dinheirão. Viajar, comprar uma chacrinha, sei lá, algo assim, bem tranquilo, nada de exorbitante. É melhorar de vida, né? Assim, comprar uma casa boa, né? E ajudar a minha família. Tem também quem está contando com a grana para sair do sufoco. Vê se dá para pagar um pouco das minhas contas. Será que dá? Ué, eu acho que sim, um pouquinho dá para aliviar. E olha só a tática do seu Jorge, ele encontrou mais cedo essa etiqueta na rua com alguns números aqui, olha só, e vai jogar esses números. Com certeza, né? Vem quem sabe a sorte está lançada aqui, né? Acha que foi um sinal? Ô, foi um sinal aí, que de repente a gente está nesse bolão aí, né? Vale tudo para ganhar os 72 milhões? Com certeza. O prêmio está acumulado há um mês. Esse aqui é o segundo maior valor do ano sorteado pela Mega Sena. O sorteio vai ser na cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina. Os apostadores têm até as 7 horas da noite de hoje para tentar a sorte. Eu vou fazer minha fezinha aqui. A aposta mínima é de R$ 3,50. Dá licença. Segundo a Caixa Econômica Federal, se o dinheiro for colocado na poupança, ele pode render mais de R$ 260 mil por mês. E lembra do Samuel que não tinha ideia do que dá para comprar com o prêmio? Esse especialista ajuda a gente a saber. Aqui em Goiânia, por exemplo, daria para você ter aproximadamente 140 apartamentos de luxo, né? E até mesmo em Dubai, se a pessoa deseja morar lá, que é o grande sonho, que é uma das riquezas maiores do mundo, daria ali para ela ter em média em torno de 20 casas naquelas ilhas artificiais que eles fizeram. E fora que daria também para ter uma frota de carros de luxo, aproximadamente aí uns 200 carros. As chances de uma aposta simples ser sorteada é de uma em 50 milhões. E o professor dá a dica, para gastar, tem que ter sabedoria. É uma estatística até dentro do próprio mercado financeiro, que fala que pessoas que recebem essa quantia, em questão de sete anos, elas acabam gastando tudo, uma grande parte delas, e acabam voltando à condição inicial. Então, o interessante é realmente a pessoa conter um pouco a euforia, esperar talvez um prazo de 30 dias, mais ou menos, antes de decidir onde vai gastar uma parte dessa bolada, e é claro, pensando também no futuro.